Uma combosa aí galera, azul calcinha, olha que paisagem bonita que ela tem, caramba Vou passar a combosa, olha isso gente, que lugar legal cara Vou passar a combosa no carçola, não vou aguentar nem subir a subidinha Olha, cruzeiro, aqui de cruzeiro mesmo Daqui a pouco é Minas Gerais Minas Gerais, olha isso, cada montanha é bonita Presta as montanhas do... Não chamava aquele negócio lá, aquele desenho de bebê Ah, eu não vou lembrar, olha lá Itamonte 44, Itaim, Passagota 18, nossa Estrada Real, estava em Estrada Real Ah, estou na Estrada Real mesmo, bom caminho Radar cheio de árvores Restaurante Entre Rios, passa até R$1,00 Caralho Olha a vida, olha a igrejinha Cara, eu lembro quando eu viajava de Campinas lá para Ubarana, no interior Eu não tinha GoPro, eu não filmava né E eu já viajei muito já cara, sem filmar nem nada, vi muita coisa né E a gente aprende pelo que a gente vive, pelo que a gente faz, não pelo que a gente vê Vocês estão vendo tudo aí, legal Mas vocês não saem da cidade que vocês estão para dar uma volta, para viver cara, para mudar um pouco Esses vídeos, essas coisas que a gente vê, não muda a vida da gente não Né, as coisas que eu falo e tal, não muda cara, a gente tem que viver, entendeu Tem que andar, tem que tentar, tem que quebrar a cara Olha mais um totem aí Da Estrada Real Ô louco, o Otávio tem que entrar aí nesse meio do mano Mais um totem da Estrada Real Estou no caminho Então galerinha Não se mexa Mais igual eu Só que não tem volta hein Depois que você aprendeu o bom, você não volta mais pro ruim Olha isso aqui galera Ai meu Deus Olha esse vale Tinha um, nossa Tinha mais para baixo lá Tinha uma parte top para filmar também, mas eu não filmei Cara, olha isso Olha esse estiladeiro lá para baixo Que show cara Olha lá, olha lá mano, lá no final Nossa, muito show Caramba cara Top hein Show de Willing Bom galera, cheguei aqui Não sei o que é isso aqui Alguma coisa de Romeiros né, sei lá 1932 Não tenho ideia O que é isso? O que significa? Mas... Dei um com problema na moto ali Ah, daqui sim dá para ver tudo, olha que show Caramba velho, eu filmei lá embaixo Nossa, nossa Nossa, olha isso Caraca Ai, nossa Meu vidro está abrindo Nossa, que show cara Olha isso Wow Wow That's emotion Wonderful Show hein Caramba galera É isso aí É isso aí, vamos voltar para a rodovia Galera, estou passando aqui a divisa de São Paulo para Minas Gerais né Estou indo no sentido contrário do que está dizendo a placa Mais um totem ali Né Da estrada real, então estou na estrada real Então agora estou em Minas Gerais Outro país Outro país desse Brasil gigante De 26 países juntos Do povo querendo ir para a Europa Para os Estados Unidos Tem um monte de países aqui dentro do Brasil Eu sei que é uma bosta Corrupção Um monte de merda tem aqui Mas galera Se recalmar não vai mudar nada Vive a vida que você pode viver Faz o que você pode O Brasil tem muita coisa boa Pra aproveitar Aproveita Eu tenho uma menos Levanta e vamos Correto viu Olha a bombada Ai meu Deus Põe uma imagem para baixo Bem vindos Terras altas da Mantiqueira Olha que legal Estrada real Olha que segura aqui Show Esse vídeo vai Vai dar logo Agora os outros Quero nem ver Até chegar a ver na francesa Uns 500 mil horas de vídeo É Dá uma olhada nessa paisagem Tive que Tive que parar lá na frente e voltar Tô Praticamente em Santa Rita do Passa 4 Aqui em Minas Gerais Primeira cidade Mineira Tem que falar Tava em São Paulo Estava em São Paulo e falava R$ 6 Foi 2 de janeiro Agora já estou em Minas Agora já não sei nem como fala Aquela Mini Race Não Santa Rita do Passa 4 Santa Rita do Passa 4 Santa Rita do Passa 4 é a cidade de São Paulo O que é isso? 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 Bem vindos Bem vindos a Passa 4 Welcome O que é isso? Olha lá Cidade Amiga Olha Cidade Amiga Rosada Floresta Nacional de Passa 4 Um Totem de Passa 4 Olha aí Olha aí Compreende, divise, blá 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 Show né? Tchau papai quadro Bora Vambora Estamos na cidade agora de Itaiambu Itaiandu Itaiandu Eu amo queijo Minas eias Minas eias Minas eias Eu amo queijo Minas eias Minas eias Finalmente Minas eias Minas eias Onde vamos de rodovia? Tô longe ainda, hein? Meu Deus Tem muitas águas Ai, não deu pra ler Vamos ver, Oswaldo São Lourenço e Caxambu, pra lá mesmo, Itamon Olha isso, tranquilidade No interior, Oswaldo São Lourenço e Caxambu Cruzeiro, parecido a São Paulo A cidadezinha é maravilha, tem que cuidar das águas Estou vendo as laranjas Nossa, quanta laranja? A cidade da laranja Nossa, linguiça Ai meu Deus, cachorro Ah, já atropelei o Dó de Poppy O Carpo de Poppy Rodoviária Federal Rodoviária Mineira Literalmente, Mineira Minas Ponte sobre o rio Capivari Como assim o rio Capivari? Capivari fica em São Paulo? Mas a gente não está entendendo mais nada Vou repetir o nome de rio Palhaçada Mas é que o rio Capivari chegue lá Um Capivari É louco Impossível Falando de Capivari Ai meu Deus, não está de perna para o alto Pouso Alto São Lourenço Cachambu Política Federal É galera, cheguei em Pouso Alto Ai meu Deus, nossa a bombada está difícil Pouso Alto R$ 6,90 a gasolina Essa aqui está melhor que o Rio de Janeiro E daqui eu vou para Cachambu É isso, pousada Pouso Alto Daqui eu vou para Cachambu 2 caminhão zero ali Cavalo mecânico zero Olha, Jesus Christ Que barulho do motor de cano Rapaz Rapaz Pouso Alto Droga rede Drogstar Drogstar E o povo fala em inglês também Vamos ouvir Laticínios por Dursur Ali é o Rio de Janeiro ali Não É uma doviária Ai caralho Foi foda 7,15m aditivada Álcool 5,29m Melhor que o Rio de Janeiro E galera Eu acho que já estamos saindo de Pouso Alto Acabou Pouso Alto Ai, mas cadê as placas de Cachambu? Cachambu 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 de fora Berrizonte Berrizonte Cachambu para Dorater Cachambu Vamos que vamos Correira Circuito das Águas É mano, esse aqui é o Estrada Real não Não vi mais toque Não vi mais nada falando da Estrada Real Não sei Não sei Não sei Não sei se é ouro Não sei se é seguro Galera, acabei de passar aqui o museu da Estrada Real Quer dizer que a Estrada Real É aqui mesmo Qual é o caminho certo Tchertol Olha o caminho Tchertol Museu da Estrada Real E a próxima cidade aqui é Cachambu Cachambu Perímetro Urbano Nossa, acabei de passar um restaurante A Estrada Real Estrada Real Estrada Real Cachambu Perímetro Urbano Muito Urbano Concreto Prédio Enfim Enfim Fernão Dias Verão 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 Tem moto nessa estrada Meu Deus Não sei se é porque hoje é sábado Três horas da tarde Mas eu já passei de moto Aqui não está escrito Gente, gente Olha aí, fica bacana Cachambu retorno E para onde eu tenho que ir agora Certo? Viro fora O cara cai e me perdi 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 Não, tem que ir para... Fazer um cagado Não, não, tem que passar Cachambu E aí vira para a esquerda Passa Cachambu Vira para a esquerda Não sei o nome da cidade Vamos ver aqui Vamos ver aqui A cidade é... Eu não vou... Não perdi nada Tem que ir para a direita Cruzilha Vai ser no tamanho das letras Vai ser no tamanho das letras Vai ser no tamanho das letras Vira para a direita Sentido cruzilha E aí vira o tamanho das letras Vai na frente, ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui a vermelha Se está saindo áudio Vai ficar mais alto 80 por hora O canal 529 Restaurante Quase 4 da tarde Eu não estou longe A metade de chuva que tem Pelo amor de Deus Serra, serra, serra Descerra 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 Um prédio aí em Cachambuco Um prédio da cidade Amor de você Três placas Trevo 500 metros Ah não tem fim Polícia, o militares Olha aqui, ali pelo rio, pelo rio Rodoviária, agora sim Caxambu, Belo Horizonte, Cão Dias, Nhaxica, meu Deus, o que é isso? Espera, só sei que tem que virar para a direita aqui Beapendi, Nhaxica Beapendi, o que é isso? Beapendi O que é o fim de Beapendi? Vamos ver Ah, não é para cá não, era reto Errei É, estava muito estranho, estava muito estranho Tem que voltar e pegar Ah, Beapendi é uma cidade É do lado de Caxambu Tem que voltar e pegar outra rodovia Aqui, está ali, olha Era a terceira saída A minha segunda saída A minha terceira saída é essa Acho que agora vai, né? É, fugir fora Agora sim Lorena, fugir fora Agora deu bom Agora deu bom Agora deu bom